Só andando na praia deserta O meu pensamento desperta Ouvindo o murmúrio do mar Eu me lembro que juntos amamos E sobre esta areia brincamos Aqui neste mesmo lugar E eu chamo, chamo e o mar não responde Por onde andará, por que esconde Aquele que eu tanto quis Só meu eco batendo nas rochas perdidas Me diz que nos mares da vida Perdi para sempre, meu bem Vem a sombra da noite caindo A praia de luto cobrindo Meu vulto envolvendo de dor E eu chamo, chamo e o mar não responde Por onde andará, por que esconde Aquele que eu tanto quis Só meu eco batendo nas rochas perdidas Me diz que nos mares da vida Perdi para sempre, meu bem E eu chamo, chamo e o mar não responde E eu chamo, chamo e o mar não responde E eu chamo, chamo e o mar não responde